Tá muito pra cima ainda essa posteca Vamos lá na mão Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Então, hoje eu venho trazer pra vocês as minhas comprinhas fashion acumulada Então se quiser conferir, continua assistindo esse vídeo e vem comigo Então gente, eu vou começar pelas roupas Então vamos lá, deixa eu pegar aqui atrás Essa bagunça tudo aqui é tudo as minhas comprinhas Eu vou começar por essa blusa que eu tô usando Do Mickey Bem bonitinha Ela é uma t-shirt super basiquinha E eu paguei nela R$19,99, R$20 Então, como eu uso bastante pra ir pra faculdade, bastante roupa Então eu resolvi me vestir Eu achei ela muito fofinha do Mickey Agora esse vestido Que tá super na moda também Que tem o detalhe em ilhós Essas flores Bem rock Ele é tipo um camisetão Ele é bem estilo um camisetão mesmo Eu gosto de usar ele com uma camisa jeans amarrada Algo do tipo Fica bem bonitinho E nele eu não lembro mais quanto que eu paguei Porque tem comprinha aqui que faz tanto tempo Que vocês não fazem ideia Mas se eu não me engano Foi uns R$50 Desculpem o meu funga funga Mas renite reina aqui, né Todo dia uma renit Agora Eu comprei também Ai, calma Que resolve fazer barulho bem na hora O caminho Valeu, tio Então Eu também comprei esse cropped aqui, ó Bem bonitinho Ele é aberto Aqui na frente ele tem um decote E tem detalhes aqui embaixo também Aberto Nessa estampa super verão Nesse verde água lindo E eu paguei nele R$29,99 Esse aqui eu comprei faz pouquinho tempo E se vocês escutarem o bagulho de passarinho Porque aqui tem um Enxame de passarinho Então Comprei essa calça aqui também Da marca Zayte Ela é flare Clara Aqui nos detalhes de estroide Mais um caminhão Hoje é dia Tem uns detalhes de estroide E aqui Ela é assim, ó Ela é tipo aberta Ela não tem bainha Ó E tem esses detalhes Em flores Bordado Eu já postei foto Lá no Instagram Com ela E também o look do dia no blog Ela fica super linda no corpo E eu paguei nela Se eu não me engano R$119,00 Super lindinha, né Agora A minha comprinha aqui Eu acho que foi a que vocês mais amaram E eu também É essa saia Ó Bem linda De botãozinho na frente Ela é clara Ela veste super bem no corpo Coisa mais linda Dá pra montar vários looks E esse tipo de saia Tá se usando bastante Agora também De novo Ó Achei um amorzinho E eu paguei nela Só R$49,00 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 Então Valeu super a pena Vamos lá Comprei também Um macacão Que eu Na primeira vez que eu fui usar Eu arrebentei ele Porque eu sou dessa Ó Ele é nessa estampa Assim Ele é aberto Na Nas laterais Sabe Ele fica Bem lindinho mesmo Ele é meio Desajeitado Mas Quando eu arrumar ele Eu vou bater foto E postar pra vocês Um look Lá no blog Super fresquinho Que combina Com o verão Ai Eu paguei Em ele R$55,00 Bem baratinho também As minhas comprinhas São tudo assim Tudo Com precinho lá embaixo Porque sabe Eu não tenho muito dinheiro Pra ficar gastando E também Essa ciganinha Blusinha ombro a ombro Que passa a usar bastante Eu também já postei lá no blog No blog não É Eu já postei foto no blog também Mas no Instagram Na página Tem foto com ele Ó Ele é assim Tem babadinho na manga E ele é um cropped Ele é na estampa De vichy com flor Que eu achei um amorzinho Uma coisa mais linda E eu paguei Só R$25,00 nele Então Um super achadinho E que eu tô usando Bastante Bastante mesmo Agora A última De roupa De roupa Depois é mais acessório É esse aqui Um body De renda Com cirrê Ele é a coisa Mais linda Eu também Não tirei foto Usando ele Mas eu usei Só uma vez também E nas costas Ele é tudo aberto Ó Coisa mais linda Fica maravilhoso E eu acho que eu paguei R$50,00 Se eu não me engano Faz bastante tempo Já que eu comprei Então Agora vamos para Os sapatos A minha primeira comprinha De sapato Que eu quero mostrar Para vocês É esse tênis Ó Que ele É tipo uma réplica Daqueles da Coca-Cola Coca-Cola tem bastante Modelinho desse Mas Esse aqui é uma marca Que eu nunca tinha ouvido Celular, né? Esse aqui é uma marca Que eu nunca tinha visto Eu comprei na Studio Z E eu paguei R$90,00 nele Ele é tipo esportivo Sabe? E quem me conhece Sabe que eu amo usar tênis Eu não tiro do pé Então foi uma super comprinha Esse tênisinho lindo Agora a outra Que eu também gostei Eu comprei Na loja Ferrande Calçados É de uma marca Também meio desconhecida Ó Essa rasteirinha De Vichy Não sei se vai focar Para vocês Mas É essa rasteirinha Ela tem uma lacinha De Vichy Tem uma Sola Tratorada Muito lindinha Super meiga Não combina muito comigo Que eu não sou muito meiga Mas Eu gostei bastante Ela bem confortável Para andar E eu paguei nela Só R$45,00 Então Foi um super achadinho também Caiu tudo E agora Uma que eu amei Caixinha da Coca-Cola Porque a gente Também tem que comprar Umas coisinhas Mais carinhas Às vezes Quando salve um dinheirinho E é o meu tênis de botinha Cinza mescla Que ele é a coisa mais linda Olha só Ele tem esse detalhe De velcro aqui Super lindinho Ele é de metal AC Ele é moletomzinho Super confortável também Ó Espera passar o caminhão Porque hoje é o dia Ó Ele é super lindinho Também dá pra fazer vários looks Eu gosto de usar tênis com tudo Com vestido Com calça Com bermuda Com saio Com qualquer coisa Eu gosto de colocar tênis Então Esse aqui é um Dos que eu mais Estou amando Esse aqui eu comprei Na loja Star Chic Aqui na minha cidade Então gente Por hoje é isso Eu só quis mostrar mesmo Atualizar vocês Com as minhas comprinhas Que eu acho que o último vídeo De comprinha de roupa Que eu fiz Foi em outubro do ano passado Então não tem muita coisa Porque também eu não sou De ficar comprando que nem louca Né Mas Eu tenho algumas comprinhas De maquiagem Também Tem bastante coisa Então se vocês quiserem Vídeos de comprinha De maquiagem Deixe aqui nos comentários Aqui embaixo Que eu volto trazendo Pra vocês Só que de maquiagem Então Se você gostou Não esquece de se inscrever Aqui no canal Aqui embaixo E também De deixar o seu like No vídeo Pra assim Receber todas as notificações Porque o YouTube Só tá notificando Quem curte o vídeo Então É isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau